Boa noite, pessoal. Eu vou concorrer aqui com a dança típica aqui da região. Então, não poderei fazer nenhuma performance para concorrenta, não espere nenhuma dança aqui, ok? O Ismael se aproximou ali, o rapaz queria saber se o Ismael queria assistir, então a gente vai ter que conviver um pouco aqui com a música e com os gritos aí. Bom, meu nome é Claudonir, eu trabalho na Daruma Automação, espero que a praia seja mais interessante do que a dança de capoeira, ok? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre PAF, né? Mostrar umas coisinhas novas sobre o PAF. Vai ser muito legal, porque dessa vez a gente vai ter aqui o homologador, que é a nossa equipe aqui da Cairu, né? Que está presente aqui hoje, para a gente trocar algumas ideias e tirar algumas dúvidas, né? Eu soube uma notícia boa, por um lado é boa e por outro lado é ruim, como tudo na vida é bom e ao mesmo tempo tem os seus lados ruins, que é a prorrogação do prazo do PAF aqui, não é isso? Você tem uma certa prorrogação, não é legal? Isso é bom e por outro lado é ruim, porque a gente não pode deixar a vaca deitar, né? Se a vaca deitar, já era, né? Então tem que homologar, tem que correr atrás, né? Você fala, ah, prorrogou, deitou a vaca, já era. Aí daqui a pouco vem, amanhã tem que homologar a PAF, e aí está todo mundo correndo aqui igual um louco para agendar lá na Cairu, para fazer as mudanças no código fonte, né? Então, assim, é legal e por outro lado é ruim, porque a gente acaba se acomodando um pouco, né? Fala, não, deve prorrogar outra vez. Aí a vaca deitou, já era. Até levantar você não consegue mais fazer a coisa acontecer de novo lá no software, né? Então a ideia aqui hoje, para a gente trocar esse bate-papo aqui, é para falar um pouquinho da questão do PAF, o que tem de interessante nessa versão nova do PAF, dar uma nivelada para todo mundo aqui sobre o PAF, de uma forma rápida, não vamos fazer mais aquela primeira palestra que a gente fez lá no fórum de número 2 ou de número 3, falando sobre o PAF, o que é o PAF, por que ele existe e tal. A ideia é dar uma nivelada para todo mundo rapidamente, mostrar as coisas novas, ok? Mostrar o que tem de novidade, de inovação, de coisa interessante aí para que vocês usem, tá? E aí eu vou fazer um bate-bola aqui com o Jorge da Cairu, para a gente poder trocar algumas ideias aí, legal? Eu estou com o meu braço direito e braço esquerdo aqui, que é o Alexandre. Beleza? Quem não conhece o Alexandre Vicente, ele está conosco aí desde o ano de 2004. Seis meses depois que a gente criou a área de suporte para desenvolvedor na Daruma, o Alexandre entrou. É ele que coordena aí toda a equipe de desenvolvimento e suporte. Eu costumo dizer que eu sou só o marketing, então o cérebro está ali, é por isso que eu estou falando aqui, ok? E ele vai estar me auxiliando aí nessas demonstrações que a gente vai estar mostrando aí para os desenvolvedores, tá bom? Legal? Bom, pessoal, primeiramente, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, e aí eu faço questão de repetir isso em todos os fóruns, né? Eu já estou até careca de falar, que é o seguinte, o PAF, o PAF, tá? Ele é um ônibus escrito PAF. E tanto a Cairu, como o nosso fabricante, como vocês, software houses, são passageiros desse ônibus. Então, não é a Cairu que homologa. A Cairu, ela diz se está tudo ok ou não ok, certo? Quem homologa é o fisco, legal? Não é a Cairu que coloca as regras que você tem que fazer. A Cairu segue as regras, não é isso? E o fabricante também, legal? Então, todos nós somos passageiros do mesmo ônibus. Então, não vale jogar pedra na Cairu ou no fabricante, ok? Porque nós não temos culpa com relação ao PAF em si. Eu estou comentando isso, porque conforme a gente vai lendo o roteiro de teste do PAF, a gente vai ficando um pouco enfurecido, né? Poxa vida, o cara está cobrando isso aqui. Jorge é um sacana, a Cláudia também. Não temos culpa disso, não é ok? Diga lá, Marivaldo. Não é culpa nem da software house também. Nem é da software house também, exato. Tampouco a software house, tampouco. Tem uma parcelinha que eu vou dizer já, ok? Bom, aí o... Então, quando a gente está lendo o PAF, a gente tem que pensar que o PAF vem do fisco. Legal? Do fisco. E os homologadores estão como braço do fisco para dar uma olhada se está tudo certinho ou não, seguindo aquele roteiro que tem. E nós, fabricantes, tampouco criamos o PAF para dar sobrevida ao ECF. Ah, não, isso foi uma conspiração entre o fabricante e o fisco para dar sobrevida à impressora fiscal. Não é, ok? Agora, claro, nós estamos nos aproveitando no bom sentido da situação para colocar features no ECF, características no ECF e nos diferenciarmos, né? E também ajudar as soft houses nisso. Afinal de contas, todo mundo aqui tem o seu business, tem o seu negócio e quer se diferenciar nisso. Legal? Então, a primeira mensagem que eu gostaria de passar é essa. A segunda é a parceria de culpa que a soft house tem, que o Marivaldo me deu a deixa aí para que eu possa falar disso. O PAF, moçada, no fundo, ele veio, ele existe, está aí, é realidade. E muita gente achava que ia ser igual ao TEF, né? Ah, vai prorrogar, não vão exigir e tal. Só que com relação ao TEF tem uma diferença. No TEF eram dois grandes poderes, que era o fisco e as bandeiras de cartão de crédito nisso, e as leis não se falavam, um não tinha domínio sobre o outro. Então, não estava na mão de um ou de outro fazer isso. O PAF está na mão só da fiscalização. Então, ele tem essa autonomia, tem esse poder. Então, isso vai acontecer, ok? Isso vai pegar. Na verdade, já pegou, né? Vários estados, hoje, você só instala o PDV com o PAF. Então, é uma realidade. Então, não encara essa prorrogação que teve como uma coisa que ia prorrogar de novo, de novo, de novo, talvez como aconteceu com o TEF em outros estados. Mas é que tinha outras forças políticas por trás disso. O PAF existe, é realidade, temos que nos adequar a ele. E aí, como fabricante, nossa missão aqui é poder auxiliar a software house nisso. Mas onde é que a software house tem uma passada de culpa nisso? Quando eu digo culpa, é a culpa no bom sentido, por serem um dos precursores disso. Sabe por quê? Sabe quem foi que pediu o PAF? Vocês, software house, ok? Você fala, ô, eu não pedi nada. Pediu. Indiretamente pediu. Porque vocês vão lembrar que antes, para você homologar software, como é que era? Você tinha que ir lá para Minas Gerais, não é isso? Aí eu homologava em Minas com as regras de Minas. Aí agora você tinha que ir lá para Santa Catarina. Aí eu homologava em Santa Catarina com a regra de Santa Catarina. Você tinha que voltar para a Bahia. Homologava na Bahia com a regra da Bahia. Aí eu vou lá para Pernambuco. Homologava em Pernambuco com a regra de Pernambuco. Você tinha vários executáveis, um para cada estado. Era um rolo, né? Ok? E aí o cara vinha lá de Belém, dois dias de jegue, três de canoia lá em Minas Gerais e homologava. Ou seja, péssimo, né? Péssimo. Então o PAF veio para fazer uma homologação nacional. Homologou? Vale em todo o Brasil. Perfeito? Não foi isso que vocês queriam, né? O que nós também, como fabricantes, queríamos isso, ok? Porque isso facilita o mercado para todo mundo. Então foram as software house que, no fundo, pediram o PAF. Ó, faz uma homologação única, né? Onde em qualquer lugar do estado que eu for homologo, isso vale para o Brasil inteiro. Aí veio a ideia do PAF. Aí junto com o PAF, claro, colocou-se algumas obrigações acessórias, né? Algumas coisas que o Fisco pede que sejam cumpridas, né? Ok? Esse é um item. E o outro item é que o PAF acabou esclarecendo algumas coisas, ok? Ele esclareceu, por exemplo, o que é concomitância, que num estado era uma coisa, num estado era outro, outro estado era outro. Ele esclareceu isso também. A concomitância é isso aqui. E não concomitância é isso aqui. O que não foi isso aqui é outra coisa. Mas não é concomitância. Perfeito? Então esclareceu, deixou claro. Porque em alguns estados, concomitância era, joga no monitor, na impressora, no leitor. Aí você ia para outro estado homologar, ele falava, não, aqui no meu estado, concomitância é, joga na impressora, no monitor, dá dois pulos, dá um grito, aí isso é concomitância. E assim vai, ok? Era diferente, né? Era totalmente diferente, legal? Então agora regulou. Concomitância é, vai para o monitor, vai para a impressora. Vai para o monitor, vai para a impressora. Vai para o monitor, vai para a impressora. Regulou? Está claro, né? Regulou. Então o PAF veio para ajudar nisso também, para regrar um pouco isso, para deixar claro o que são essas regras fiscais que as softwares precisam cumprir. É legal, nivelou, todo mundo cumpre, está muito claro. Não deixa, ainda que deixe alguma margem ou outra para a interpretação, o PAF infelizmente ainda deixa, ele está sendo maturado com a ajuda dos homologadores, das softwares e dos fabricantes, mas acabou regrando isso. Legal? Então o PAF veio para ajudar também. Perfeito? Veio para auxiliar. Eu costumo passar aquele vídeo do homem de tijolos, não sei quem já viu esse vídeo aqui, mas eu acho interessante compartilhar, que é esse cara aqui. Então, quando você estiver homologando para o PAF, não se sinta assim. Como esse carinha aqui, estou fazendo um MBA de gestão de projeto, o professor passou esse vídeo aqui e eu falei, nossa, isso aqui são as software houses, dá uma olhada. Olha o que esse cara consegue fazer. aqui, olha, vou colocar a fonte já. Então, ele está colocando os tijolos aí, cada tijolo é uma legislação, PAF, TEF, ECF, Sintegra, SPED, aí vem o cliente e fala, dá para ter uma tecla mágica? Opa, essa não pode. Você liga aí para mim? Liga rapidinho que está acabando a bateria. E aí ele coloca o último tijolo, quando a única coisa que esse cara queria era só pegar um tijolinho e voltar, né? E aí você, como software house, tem que vender ainda, né? Agora venda o software, vende aí, vai. Vende aí, tudo certinho, ok? Então, está mais ou menos assim, né? A situação hoje está mais ou menos assim. Tem tanta obrigação acessória, que cada obrigação é como se fosse um tijolinho desse. A ideia dessa palestra é a gente poder mostrar que não é tão pesado quanto esse cara aqui, ok? Não é tão difícil assim, legal? E aí a gente vai começar desvendando um desses tijolos aí, que é a questão da pré-venda, ok? Vamos falar rapidamente da pré-venda e de uma inovação, uma novidade que nós colocamos na pré-venda. E ao falar da pré-venda, a gente vai fazer um bate-bola aqui com o Jorge e o Alexandre e vai fazer umas demonstrações para a gente ali, legal? Bom, pessoal, o PAF, e eu prometi para vocês que a gente não vai estar falando do PAF do zero aqui, eu vou pular algumas etapas, mas para o PAF, a pré-venda não é orçamento. Isso é uma coisa que tem que ficar clara, né? Ok? Pré-venda não é orçamento. Legal? Pré-venda, pré-venda é pré-venda, perfeito? E é sério, é um passo antes da venda. Por isso o nome, né? Pré-venda. Ok? Então pré-venda é isso. É um passo, um segundo, alguns momentos, alguns minutos antes da venda acontecer. Perfeito? É quase que já um processo fiscal. Legal? Está entre o purgatório e o inferno, como dizem aí, né? Então está chegando na venda. Perfeito? É a pré-venda. Legal? Então não é orçamento. Perfeito? Esse é um conceito importante que a gente precisa ter quando for desenvolver o software. Por quê? Porque eu tenho a certeza que depois que nós explicarmos aqui o DAV, junto com o pessoal da Cairu, você vai falar assim, ah, então só vou usar o DAV. Não é por aí. Você tem que olhar para o seu processo de software e identificar, eu vou usar a pré-venda, porque isso aqui é pré-venda. Isso é importante, tá? Porque se não, quando você instala o software e você está fazendo o DAV com a intenção de fazer pré-venda, isso pode gerar um fato complicador. Legal? Então a pré-venda para o PAF, ele é um processo antes da venda, ok? E como é que uma pré-venda acontece? Eu vou simular um cenário aqui e depois nós vamos rabiscar um timeline aqui para explicar isso. Então a pré-venda é mais ou menos assim. Aquele exemplo típico, né? Você chega numa farmácia ou no material de construção, você seleciona os itens que você quer, o cara te entrega lá um papel com uma senha, identificação ou alguma coisa, você vai até o caixa, ok? No caixa ele digita o seu número da pré-venda, mostra os itens na tela e manda para a impressorinha. Correto, Jorge? Isso é uma pré-venda. Perfeito? Isso é uma pré-venda. Legal? Ou seja, é um processo em que você já selecionou os itens, esses itens estão em um buffer, foram para o caixa, para o PDV, esses itens, e lá no item ele digita a identificação dessa pré-venda através de um código ou uma senha, alguma outra chave de identificação, esses itens saem na tela ou você pega um item e joga no monitor e na impressora, monitor e impressora, monitor e impressora, que é toda a concomitância. Perfeito? Isso é a pré-venda. Legal? Então, nesse processo de pré-venda, existem algumas dúvidas, que eu gostaria de estimular vocês aqui a poderem colocar as dúvidas agora. Legal? E um item que eu tenho que passar para vocês é, a pré-venda pode ser cancelada? Não, a pré-venda sempre é armazenada. Não existe cancelamento da pré-venda em si. O que você faz é o cancelamento daquele cupom da pré-venda. Ok? E aí tem uma regra de ouro, que é muito fácil a gente gravar a diferença da pré-venda na hora de programar o software, que é a seguinte. Pré-venda sempre, 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 só mais uma vez, tá? Sempre vira cupom. Sempre vira cupom. Ok? Uma pré-venda sempre vira cupom. Legal? Sempre. Mesmo cancelado, exato. Sempre. Tá? Então vamos colocar algumas cenas aqui. Chegou o teu cliente no estabelecimento, pegou os itens, foi no caixa, você trouxe os itens em um buffer, em banco e tal, jogou isso para o PDV, virou um cupom, o cliente pagou, saiu. Esse é um cenário de tudo ok. Certo? Ou seja, aquela pré-venda virou um cupom, não foi? E aí quando você pegar a legislação do PAF, que eu já vou deixar o site ali onde tem a legislação mais atual, que é o nosso site, que a gente está sempre conectado com o Fisco, você, no rodapé do cupom fiscal, na mensagem promocional, você vai colocar o número daquela pré-venda que originou aquele cupom. Ok? O número da pré-venda que originou o cupom. Não vai entrar no detalhe da numeração em si, até para a gente ganhar tempo, mas ela tem que ser única, não pode se repetir. Perfeito? Aí tem lá o número de algoritmo, o número de números, por assim dizer, que você precisa ter lá na mensagem promocional. Legal? Bom, agora vamos para o outro cenário. Ok? O cara chegou, escolheu os itens, falou ok, vai no caixa, a sua pré-venda é de número 30, chegou no caixa, você transformou aquele em cupom fiscal e falou, você vai pagar como? Ah, vou pagar em cartão. Aí ele colocou a mão na carteira e esqueceu o cartão. Falou, não vou pagar mais, não quero mais a mercadoria. Pode fazer isso, não pode? Ok? E ele vai embora. E aí? O que acontece com essa pré-venda? Ela é cancelada? A pré-venda não, mas o cupom pode ser cancelado, certo Jorge? Emite o cupom e o seu cancelamento automático. Você traz o microfone aqui para mim, Alexandre, por favor? Para o Jorge também poder dar a opinião dele aqui como um logador. Nesse caso, Jorge, o que acontece? Obrigado. Emite o cupom e o seu cancelamento automático. Legal, então você termina o cupom e ao terminar o cupom você cancela ele, certo? Mas eu posso cancelar com o cupom aberto? Cancelar com o cupom aberto? Isso, ou seja, eu fiz a emissão dos itens da pré-venda, né? Cheguei lá, ele colocou o número, o número 10 é a pré-venda, tem 18 itens. Aí ele imprimiu os 18 itens. E aí, claro, quando vem uma pré-venda para o cartão, ele já não fecha o cupom não, ele fica parado lá na forma de pagamento para dizer, você vai pagar como? Dinheiro, cheque, cartão, certo? Nesse momento, o cliente não tem como pagar por algum motivo, não passou o cartão, ele vai embora. Nesse momento, eu também posso cancelar, não posso? Cancelar. Perfeito. Contanto que o cupom seja lá, cupom cancelado. Perfeito. Então, ou finaliza o cupom e cancela, ou já com o cupom aberto, digo, cancela o cupom. Cancela o cupom. Perfeito. Está claro, né? Ok? Diga lá. Mas se no mesmo caminho, o cliente, antes de chegar lá para apresentar o número 10, é necessário cancelar o cupom. Boa. Boa. É necessário, depois, no final do dia. Isso. Legal. Ou seja, eu tenho, então, uma pré-venda. Isso é uma pergunta legal. Eu tenho uma pré-venda que não virou cupom. Na verdade, nem chegou no caixa, talvez, né? Ok? Ou no meio do caminho, ou então chegou no caixa, nem foi descarregada para impressorinha, certo? Vamos chamar isso aí de pré-vendas pendentes, pode ser? Legal? Então, eu tenho...